Oi gente, e aí beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo anterior eu fiz um peso de porta e eu utilizei essas bolsinhas. Olha que lindeza! É feito com retalhinho de filtro, vocês podem usar como imã de geladeira, chaveirinho, chaxezinho ou fazer igual eu fiz, colocar na mãozinha da boneca, certo? Sugestão de preço de seis a oito reais. Querem aprender? Bora passo a passo? Beijos, até mais! Vamos precisar de retalhos de filtro, um círculo de 12 centímetros, coloquei no papel, risquei, cortei, dobrei no meio e eu vou pôr aqui, ó, e desenhar. Por que que eu ponho no papel e dobro no meio? Porque como é retalho, eu consigo aproveitar os espaços do meu retalho, ó, de filtro, entendeu? Porque o CD, que é a medida de um CD, o círculo ele não vai caber todo aqui, ó, tá? Aí eu vou cortar toda a volta por cima do risco e vai ficar assim, ó, tá? Metadinha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar na parte de baixo a minha linha com agulha e vou por aqui, ó, e fazer o alinhavo em toda a volta. Começa pela metade desse, é, aqui, ó, começa por essa metade aqui, tá? Aí vamos alinhavar toda a voltinha. É bem rapidinho, gente. Pode fazer, é, fazer alinhavos, é, espaçados, não precisa ser alinhavo pequenininho, não. Aí, põe pra lá. E vai chegar aqui no final. Chegando no final, a gente passa um pouquinho e vamos puxar, ó, vai ficar assim, uma canoinha, e vamos puxar esse alinhavo. Vamos abrir e colocar fibra siliconada, tá? Ajeita assim, ó, tá? Aí a gente vem e põe fibra siliconada. Nessa hora aqui, se vocês quiserem, vocês podem, é, colocar essência, tá? Pinhas de sabonete aqui no meio. Aí vai formar um sachêzinho. Puxa, vê se ficou bom. Pega a tesoura e vai acertando aqui, ó. Põe a fibra lá pra dentro. Eu acho que deve pôr mais um tiquinho de fibra, pra ficar mais fofinho. E acerta assim, ó. Vem com a tesoura. E ficou desse jeitinho aqui. Agora, nós iremos fazer o arremate. Puxa bem forte. Segura e faz o arremate aqui, ó. Agora, nós vamos acertar isso, ó. Pega a agulha, faz assim, puxa pra lá, arruma bonitinho. E vamos fazer isso aqui, ó. Pegar e ajuntar. Aqui, ó. Transpassar essa linha aqui, pra formar o meinho. E vamos arrematar novamente. Pegamos essa linha aqui, pra baixo. E cortamos. Ficou assim, ó. Agora, nós vamos pegar uma, um cordãozinho de 11 centímetros. Esse aqui é o rabo de rato, que fala. Vamos passar cola aqui, ó. Pegar, colocar uma ponta de um lado, e a outra ponta do outro lado. Vamos pegar a tesoura, e vamos acertar aqui no meio. Tem ele aqui, ó. Faz isso. Eu vou pôr essas rosinhas aqui, ó. De papel. Mas também tem, assim, ó. De EVA. Tem menor que essa, tá bom? Aí, vocês põem a florzinha que vocês tiverem. Aí, eu vou pôr. Uma aqui no meio. Duas branquinhas do lado. Uma desse lado. Uma desse outro lado. E uma aqui atrás. Uma roxinha. E olha que não ficou luxo isso, gente. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem pôr um lacinho também. Mas eu acho que já tá bom desse jeitinho. E olha que lindeza que ficou. Ó. Se vocês quiserem, também, colocar um ímã e fazer pra geladeira. Aí, não tem necessidade de pôr essa flor. Coloca um ímãzinho aqui pra pôr na geladeira. Esse é o nosso trabalhinho de hoje. E olha só que coisinhas mais charmosinhas. Coloquei aqui apenas duas florzinhas. Aqui eu coloquei três florzinhas. Olha só que lindas que ficaram. Uma mais linda que a outra. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.